Pode ir a rapaziada do YouTube, a mãe de vocês está solteira, ó, fazendo lives, simplesmente o homem está fazendo lives de segunda a sexta-feira, é o que é meu rapaziada, é que sim, segunda a sexta-feira a partir de meio-dia, eu não aguento mais só os likes. Se você jogou algum jogo single player... A pô, olha, ela é bonita pra caralho, mano, não quero ver mais não, rapaz, deslike, tá vissando, tá vissando, e tá vissando, e tá vissando, é, e tá vissando, é, é dentro. Doze anos, ou pelo menos, olhou o Twitter no último mês, é bem... Cara, ele tá me encostando, tá me encostando aqui atrás dele, mano, tu é doido, é, tu é doido, quer ficar aqui mais não, rapaziada, esse lugar aqui não é privilegiado, não. É improvável que você seja familiarizado com o termo Souls-like. Tem! Que, caso você não saiba, e porque eu quero aumentar o tempo do vídeo também, Souls-like é um subgênero de jogos de RPG de ação conhecidos pela sua... É verdade, parece o Paulo Matias, né? ...dificuldade elevada e ênfase em narrativas ambientais. Geralmente num cenário de fantasia sombria, que são inspirados pela franquia... Dark Souls. Eita. Live quando, leozinho, de Dark Souls? Eu tenho que comprar um, né? Ó, o dois eu já zerei, o dois eu já zerei em live. O dois, o dois já foi, o dois eu já zerei, barão. O três, eu vou jogar... Ai, que tá, mano. Eu fico muito estressado, já falei, eu fico muito estressado jogando isso aqui em live, pô. Porque eu morro uma vez, e a galera já fica ali assim, então é borro, aí eu já me estresse. Obrigado. Obrigado, lindo. Sou teu fã, tu é muito bonito, Leo Morra. Ei, Leo Morra não, mano, tá aviçando, né? Eu sou fresco? Ah, mano, é porque vai desmotivando, vai desmotivando. Você vai jogando aqui, aí você morre uma vez, aí você fala, caralho, eu quase mato. Aí eu começo o charge. Ih, é burro demais, leozinho. É burro demais, leozinho. O leozinho é muito ruim. Aí já começa, eita, abalando meu psicológico. Abalando meu psicológico. Entra na minha, entra, entra, pô. Eu jogando cuphead. Eu jogando cuphead aqui, jogando aqui, morrendo pra cara. Os caralho, leozinho, tu é animal. E eu, como é que pode, rapaziada? Aqui dando a minha vida, aqui na minha gameplay. Dando a vida da minha gameplay, barão. É claro que eles são. É meio que impossível ignorar o impacto que esse jogo teve na cultura e na indústria de jogos como um todo. Com uma qualidade de gameplay tão grande, com um design tão... Vou jogar o 3 em live, vou jogar... Eu fiz aquele, aquele, aquele... Eu tava fazendo lá, jogando uma hora de Dark Souls até onde eu chego. Empanquei no bordo lá, no bordo da árvore. Detalhado. E uma combinação tão única de dificuldade e uma estética sombria. É bem óbvio que o grande Dark Souls iria eventualmente inspirar outros jogos a seguirem seus passos. Mas esse sub... Oxi! E tem uma gostosa de Dark Souls? Legal. O gênero de jogos ficou... Não jogarei porque a protagonista é mulher, né? Pelo amor de Deus. Tão popular hoje em dia, que a cada 10 jogos na minha página de recomendados da Steam... Ah não, pera. Todas são de seus likes. Agora, todo jogo moderno acaba se inspirando em outros pra criar o seu próprio design. Alguns dos jogos mais revolucionários da história usaram várias... Ah, eu tenho que jogar esse Zelda aí, ó. Skyrim? Skyrim eu vou jogar. Agora, um jogo... Mano, na moral, quer jogar um jogo pra desestressar? É esse jogo aqui, ó. Ah, tu é doido. Que jogo gostosinho. É muito gostosinho de jogar Skyrim, você desconecta muito do mundo. E mecânicas... Se eu não fosse o bug, né, mano? Tiradas diretamente de outros jogos. Isso é só o jeito que joga... Porra, esse daqui... Esse jogo aqui... Sai do meio, Grifo? Caralho! Esse jogo ali, ó. Esse jogo ali que o Grifo tá na frente... Para de me encochar, barão. Para de me encochar. Esse jogo ali é bom demais. Escrição. Muito obrigado, Muliro. Muliro, tá me sustentando hoje. O bicho, tu é doido. Muliro me deu dois reais. Dinheiros. Ah, ah. Não liga pra eles, Leo. Tu é muito bom jogando. Muito obrigado, muito obrigado. O chat entra em tu. E papinho é... Ei, mano, é na mente, mano. É na mente, mano. Eu lembro que eu falei, eu zerei. Eu falei, eu zerei. Aí os caras falam, cara, não zero não, barão. Tu só terminou um ano, tu tem que zerar e sair um milhão de vezes para chegar no verdadeiro final do jogo. Eu falei, mentira. Acho que tem nada de errado com isso. Mas, pensa comigo. Parece que nenhum dos Souls Likes consegue escapar da inevitável comparação com o inatingível Dark Souls. Ei, barão, não é só mano não, viu? Seguidor Paulo Louco. Vamos, para com isso. Isso acontece até com jogos que tem pouquíssimo a ver com o qual... Ah, jogo de robô, mas pelo amor de Deus, não jogo. Sou contra. Qualquer jogo da franquia. Ao ponto de que eu nem sei mais o que é um Souls Like, mas... Barra de estamina? Souls Like. Botão de bloquear, esquivar? Souls Like. God of War, vou jogar. Vou jogar God of War. God of War, não zerei no dois. Nenhum dos dois. Pelo menos um eu quero jogar. Parry? Souls Like. Boss Fights? Souls Like. Ah, tu é doi Titan Souls, nunca joguei. Diálogos de... Ih, rapaziada, olha que jogo é. PCs que não fazem sentido nenhum até você procurar um vídeo no YouTube te explicando. Souls Like. Ah, o jogo é difícil. Souls Like, né, cara? Quê? Parece que por causa da quantidade... Pior que tá desse jeito mesmo, né? Tá desse jeito mesmo. Tudo tem Souls Like agora. O que é isso ali, mano? Forrefit. Mano! Peraí que eu tô em cima, rapaziada. Eu tô em cima, rapaziada. Aqui, ó. Que acabou virando algo incrivelmente saturado e cansado na indústria. E é bem óbvio de ver que a categoria Souls Like é tratada bem diferente dos outros gêneros que são baseados em ideias de jogos diferentes. Nunca joguei. Eu acho que isso acontece por causa que a palavra Souls Like é tratada muito mais como uma fórmula que deve ser seguida à risca do que... Ai, eu vou acerto que o nome Souls Like é de... É de quê? É de alma, alma. Como é? Souls Like. Como alma. Como alma. Eita, é dentro? E um subgênero. E isso acabou criando vários problemas pra jogos que são rotulados. Hollow Knight é muito bonito, né, bicho? Como é que pode? Como Souls Likes. E principalmente praqueles que se baseiam diretamente em Dark Souls. Isso aqui não era nem parte do roteiro nem nada, mas enquanto eu tava editando o vídeo, eu comecei a jogar a demo de um Souls Like chamado Another Crab's Treasure. E, tipo, é muito legal. É um Souls Like muito fofo. Ele escreveu um pouquinho de, tipo, Zelda Breath of the Wild. O rabo dele é uma lata. Com Souls Like, com parries e bloques. E isso não tem nada a ver com o vídeo, mas eu só queria botar aqui. No jogo tem, tipo, algumas opções de acessibilidade, né? E, tipo, uma das opções que tem como acessibilidade é te dar uma fucking glock. Essa é boa, essa é boa. Fucking glock. Eita, porra. Insano, insano. Volta aí pro vídeo que eu sei que eu tô... Me vira o rabo dele. Tudo começou... 14 anos atrás. Ah, porra, faz tempo. 1909, o ano em que a dificuldade em videogames foi inventada. Quando este lindo homem japonês aqui do meu lado decidiu criar o... O Shijime do BCS fez sair, eu não sabia. E eu não sabia. Primeiro jogo difícil da história. Demon... Demon's Souls. Demon's Souls. Um jogo que tinha combinado a estética de fantasia sombria, inspirados por Berserk e Senhor dos Anéis, junto com um fetiche por pés. Um sistema de combate que era complexo e meio duro, mas muito satisfatório de aprender. Rapaz, rapaz. E você morrer de novo. Rapaz. E de novo. 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 Até você bater no cara grande, mais do que ele bate em... 14 horas de cara a cara tá abirmado. Uh, você ganhou. Agora, por favor, vai tomar um banho. Nem precisa se dizer que Demon's Souls foi bastante inovador pro seu tempo. Jogos nessa época eram cada vez mais cinemáticos. Que jogo é esse? Ei, o cobra é o Rineke. Focados em contar uma história de uma forma bem mais linear, que guiava o jogador pelos diferentes níveis numa ordem que era ditada pelo próprio jogo. O que não era ruim, necessariamente. Mas pras pessoas que jogaram Demon's Souls, era bem refrescante jogar um jogo que priorizava a gameplay, a ambientação e as ações do jogador. E que conseguia te fazer sentir imerso no mundo de uma forma tão... Mas Skyrim já tinha feito... Ah, não. Skyrim foi em 2013, né? Mais na frente. Natural, com poucos tutoriais e uma narrativa que era apresentada de uma forma muito mais minimalista. Era um Sharted? Tava isso. Eu gostaria de jogar em Sharted. Minimalista demais. Ok, então tipo, por que que eu tenho que lutar contra o Capetro? Também não é como se estivessem lançando muitos jogos. É verdade, né, mano? A, 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 o caralho do, do, do Souls like é isso aí, né, mano? Por que que eu tô matando esse monte de bicho aqui? Qual a história disso aqui? Não sei, só sei que eu tô matando bicho. Que ativamente queriam tornar a vida do jogo... Não quero saber a história, só quero matar bicho. ...focador em algo miserável. Pelo menos, não de propósito. Mas esse estilo de jogo só ia realmente estourar depois do real jogo mais difícil da história. Gimim do BDS. Dark Souls. Uai. O pior é que, toda vez que você ouvia sobre Dark Souls, era a galera falava isso aí, né? Dark Souls é o jogo mais difícil que tem. Eu lembro, mano, quando eu baixei o 2, é a primeira vez, o colega passou pra mim. Primeiro gol que eu fiz foi procurar um mod e deixar no fácil. Não achei, infelizmente. Ok, chega. Aqui, meus amigos, o Miyazaki co-zi-nou. A la boca aqui. Dark Souls melhorou tudo que tinha pra melhorar a partir de Demon's Souls. Com ainda mais variações de classes, armas e itens. Com um level design interconectado que fazia você ficar com o cu na mão toda vez que você via um corredor esquisito. Com as histórias de personagens e bosses icônicos. Tipo, o Solaire ou o Gwyn e os outros que ninguém lembra o nome. O sucesso... Eu não sei o nome aí de ninguém. O estrondoso desse jogo popularizou ainda mais o loop de tentativa e erro e tentativa. Ah, esse aqui é o do Elbor Tutorial? E erro e depois... Tentativa e... Como se não fosse o bastante, o design de todos os jogos da FromSoftware que lançaram depois de Dark Souls continuaram elevando o patamar de qualidade da franquia inteira. O Elden Ring... Eu tenho muita vontade de jogar Elden Ring porque é muito bonito os boys, bicho. Tu é doido. O boys de Elden Ring é simplesmente magnífico. O bicho grande pra caralho e bonito. Parecendo de desenho. Sim, ele também. Pergunta pra qualquer pessoa... Eu gosto de Dark Souls 2. Jogar em live? É, mas tem que comprar o jogo primeiro, né? Que jogou um jogo... E é caro. ...da FromSoftware do início ao fim. Que elas vão te dizer que se apaixonaram pela gameplay, pela imersão e principalmente pelo sentimento de superar os desafios... Sekiro. Eu quero jogar ainda que eu não joguei. ...que o jogo lançava pra ela. Ou talvez algo como tipo... Sai da minha casa, Pedro. É inegável que o impacto que Dark Souls teve na indústria de jogos foi fundamental pra fazer ela ser do jeito que é hoje. Tem uma razão pela qual ele foi nomeado o jogo da década. E que nem todo o clássico, o design de Dark Souls... Realmente é o jogo da... Todo mundo... Todo jogo hoje em dia é sorlagem mesmo. Inspirou toda uma geração de desenvolvedores de jogos. E alguns até queriam... Criar algo que fosse totalmente... O que é que essa mulher tá aí? Mulher entendo de jogo? É, rapaz, tô brincando. É piada. Derivado... Saia de mim, Salvatore. ...dos princípios da franquia. E os fãs de Dark Souls que não conseguem calar a porra da boca sobre o jogo... Tavam e continuam famintos por mais Dark Souls. E então, muitos jogos começaram a ser lançados com cada vez mais mecânicas que tinha nesse jogo. Era a barrinha de estamina aqui, uns frames de vencibilidade ali... Olha o Star Wars. Alguns desses jogos eram realmente só, tipo... Dark Souls da Shopee. Alguns eram bem legais e realmente conseguiam trazer... Oxukamaitashi, olha. ...изerir ideias novas junto com o que eles já pegavam do original. Tá, eu tenho quase certeza que isso aqui é um... Que porra é essa, mano? ...crime em algum lugar. De qualquer modo, os jogos que realmente pareciam Dark Souls viraram algo tão comum na indústria... ...que as pessoas sentiram que precisavam de um nome pra dar pra essas cópias. E então nasceu o termo... Souls-like. Souls-like. Agora, com certeza não é a primeira vez que um gênero de jogos é criado por uma... É legal esse jogo! ...baseado no design de outro jogo... O que, mano? ...uma série de jogos específica. Você provavelmente conhece o gênero roguelike... Eu gosto de roguelike. ...por exemplo. ...que existe pra categorizar os jogos que pegam a gameplay que é inspirada no jogo... ...rogue. De... ...1980. Tem também o gênero metroidvania, que se refere a jogos que envolvem explorar um mapa não-linear. Esse metroidvania, ele veio do super metroid? Foi ou ele já existia antes? Ah, desbloqueando parte do jogo com itens que você encontra. Algo que foi popularizado por Super Metroid e... Aí, ó. ...e Castlevania Symphony of the Night. Esses são só alguns exemplos de gêneros que foram criados pra categorizar jogos que pegam algumas características de jogos... Super Metroid e Castlevania. Mas é porque o nome é Metroidvania. Ah, de Super Metroid e Castlevania. Ah, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, não. Bacana! ...e pegam pra implementar no seu design. E como eu disse, é algo comum e perfeitamente aceitável em jogos modernos. Ou até o... Mas é bo... Ei, mas me repete! O próprio Dark Souls usa mecânicas que vieram diretamente... Não tava ligado, não tava ligado, não. Esse jogo é sempre muita referência pra tudo que você vai ver de jogo, né, bicho? Já jogou, moleira, o Ocarina of Time? Ações vindas de outros jogos, como o mapa interconectado de Super Metroid. Eu nunca vi ninguém comparando um roguelike, como, sei lá... Oxi, nunca! ...com o rogu original, por exemplo. E eu também nunca vi alguém usando Symphony of the Night como um parâmetro pra julgar a qualidade de Hollow Knight. Mas quando o assunto é Souls-like, Dark Souls... Sim, já joguei, não é tudo que falam, mas é muito melhor que muito jogo por aí. Sempre é usado como um parâmetro pra determinar a qualidade de um jogo. O pior que é realmente, né, mano? Agora, quando o jogo é difícil, olha lá, é o Dark Souls da nova geração. Isso acontece porque é bem normal considerar ele como o padrão ideal do gênero. Ao invés de ser apenas uma das inspirações pra um determinado jogo. O que, obviamente, faz sentido quando se trata de Souls-like puros... Que realmente dêem jogabilidade muito parecida com o Dark Souls. É ideia. Tipo, The Surge, ou Cold Vane, ou Mortal Shell. Espelunk 2, faz tempo, hein? Deve ter mais de 100 horas e não platina, porque... Armaria. É o... Mas o que é isso? Armaria, mano. O estranho é que isso acontece com jogos que nem eram pra ser considerados Souls-like, tipo... Hollow Knight. Souls-like. Mas vocês... É porque é difícil, né? Só porque é difícil. Então pronto, espécie com o resto. Não, tá bom, eu vou explicar o porquê. A única mecânica que Hollow Knight usa que também tem em Dark Souls... É o bagulho de você perder o seu dinheiro depois que você morre e ter que ir lá de volta pra pegar. Que é algo que, tipo, MMOs fizeram desde que existem. Ah, World of Warcraft. Caralho, que saudade, mano. O combate também não é... Meu Deus, que saudade, mano. Tá por... Não, qualquer dia eu vou fazer uma livezinha jogando World of Warcraft. Baseada em estamina. Você pode atacar quantas vezes você quiser. Hollow Knight é difícil onde mais homem. É sem ser punido. Não tem nenhum item consumível. O jogo não tem elementos de RPG ou armas diferentes. A não ser que você considere os amuletos isso. Mas, tipo, são só equipamentos que têm efeitos que têm em todo jogo. Os próprios criadores de Hollow Knight falaram que não se inspiravam em Dark Souls quando estavam querendo criar esse jogo. É pra que vocês botaram o Soul Like na porra da... No jogo? No jogo. Eles falaram que a similaridade vem porque talvez eles referenciam muitos jogos que Dark Souls referencia, tipo Super Metroid. Ai, mas o jogo é sombrio e se passa do mundo arruinado e tem uma história minimalista. Ah, então quer dizer que Blimbo é um Soul Like agora, então. Ah, é Soul Like e Blimbo. Ou Journey é um Soul Like porque a história é minimalista. E Cuphead? Cuphead é um Soul Like, né? Porque ter um monte de boss fight é difícil. Não, pode me chamar de louco. Vai, me diz que eu tô errado. Enfim, sinceramente, essa discussão não importa tanto assim. Mas, tipo, imagina se toda plataforma 2D ou 3D que lançasse por aí fosse automaticamente categorizado como Mario-like. Ou mesmo quando o jogo não tem nada... Carai, que nome ruim, né, mano? Que nome ruim. ...a ver com Dark Souls, ele ainda pode ser visto com muita gente como um... Souls-like. Um Souls-like. Ah, Maria. Às vezes, por causa da reputação que o gênero tem de ser sobre jogos que são difíceis... Barão, Cuphead eu tenho é platinado. ...fíceis e querem que você sofra. Alguns jogos que realmente não são Souls-likes são ignorados por algumas pessoas porque elas se sentem intimidadas a jogar esse tipo de jogo. Ou só não querem jogar Souls-likes. E, tipo, eu entendo como as vibes de um jogo podem acabar justificando ele ser conhecido como um Souls-like. E, às vezes, o fato... A Hollow Knight é muito bonitinho, mano. É muito gostosinho de assistir, de jogar, né? ...de um jogo ser conhecido assim, já meio que garante que ele vai ter uma certa tensão virada pra ele. Por causa da fanbase maluca de Dark Souls. Afinal, essa é uma das coisas pela qual tem tantos jogos assim hoje em dia. Mas eu acho que, na maioria dos casos, quando a gente trata e julga esses jogos como mais um dos milhares Souls-likes que tem por aí, por causa do quão restrito e específico o design de Dark Souls é, a gente pode acabar perdendo o foco nas nuances que fazem um jogo específico ser único, apesar das suas inspirações. O impacto que um... Aquele jogo do cabeça de pirâmide ali, ó. Irei jogar futuramente. Eu tenho ele com o meu nome dele? Esqueci. O nome Souls-like tem nesses jogos quase que convida uma comparação. Mesmo que o jogo tenha lançado há 12 anos atrás, Souls-likes parece... Blasphemous, esse. ...em que nunca vão sair da sombra de Dark Souls. E isso acontece devido ao fato de que é um gênero que apela pra uma audiência muito nichada, que é atraída por esse estilo de dificuldade e design... Caralho. ...em que são mais popularizados devido a quase que exclusivamente por causa de Dark Souls. 95% das pessoas que vão atrás de jogos... Tem muito peito? Mas dá ruim jogar em live? ...algum... Jogue outro round, Sleozinho. Jogo imperfeito. Tá na minha lista pra me comprar um Guneer na minha vida. ...os like já jogaram algum jogo da From Software. E então elas vão... Mas até onde eu sei, em jogos, é tranquilo. A não ser que eu vou jogar um jogo hentai. Dá não na Twitch. Oxente. Não, porra. Tem problema? Eu já vi os caras jogando o quê? É... Cyberpunk. É... O outro... O Baldur Gate tem rola. Automaticamente tem expectativas e uma noção preconcebida do jogo... Que é baseado nas experiências com algo que eles já consideram como ser o padrão ideal... Ou um jogo só melhor. Eu sei disso porque eu sou uma dessas pessoas. Sempre que eu vejo, tipo, um combate que envolve estamina, parry ou esquiva e tem muita boss fight... Tem estos com um skin diferente... É tipo como se um neurônio ativasse no meu subconsciente pra me lembrar de que aquilo ali é uma mecânica que funcionou melhor em Dark Souls. Meio que azedando a minha experiência com jogos assim... Especialmente quando se considera que Dark Souls estabeleceu um padrão de design que... Isso é do 1, né? Tem muito espaço pra inovação em si. Por isso mesmo que quando alguns Souls-likes combinam coisas diferentes em cima do design de Dark Souls... Na maioria das vezes parece mais uma tentativa de se diferenciar... Sem realmente pensar sobre como que essa escolha de design vai favorecer o jogo em si... Por isso a gente acaba sempre alimentando essa expectativa de que todo Souls-like tá sempre só tentando ser que nem Dark Souls. Então é meio difícil não sentir uma certa aversão ou uma preocupação... Quando aparece aquela maldita tag de Souls-like num jogo novo... Mesmo quando ele promete muito. Lies of Pi, por exemplo, um Souls-like... Ah, Mulir, esse aqui é tranquilo, pô. Esse aqui eu não... Tipo isso, mas tem locais que aparece sem censura nenhuma. Pode ter pinto também, mas não achei. Ah, mas esse aqui tá... Acho que é tranquilo. Tá tranquilo. Ai, é bonito, eu gostei. Souls-like em que você joga como... Um Pinóquio. Eu? É um Souls-like pu... É verdade, né, mano? Parece. É verdade, parece mesmo. Ele tem, tipo, todos os elementos principais dos jogos da From Software. Combate desafiador com estamina, parry, block, estus, esquiva, consumíveis, aumento de atributos, boss fights, tudo. E toda a ideia desse jogo é ser, tipo, uma versão Bloodborne-izada. Aí que tá, eu joguei a demo de Life of Pi e eu não gostei. Eu joguei, tá ligado? Não achei essas coisas lá, não. Aí eu... Eu dropei a demo, mano. É meio steampunk baseada na história do Pinóquio, em que o Pinóquio é o Sekiro também. O boneco tem até um braço mecânico que pode ser usado como uma corda estilo Homem-Aranha ou até uma arma. Eita porra. Faz isso aí, Dark Souls. Eita porra. E mesmo que a ideia do jogo fosse bem única e atraísse bastante gente, pra maioria das pessoas era quase como se o rótulo de Souls-like pra esse jogo fosse tipo uma folha de papel presa nas costas dele, escrito Bloodborne no PC. E as minhas expectativas era que esse jogo seria só mais outro dos jogos que copiam descaradamente os da From Software. E que mesmo com esses elementos diferentes... Bonitinho, tá? Bonitinho. Eu também dropei a demo, mas gostei do final do jogo. Tua caralho, gostei do jogo final. Ah, tá. Acabaria... Porque eu não gostei? Eu sou obrigado a gostar, é? Evitavelmente errando em alguma coisa, mas... A minha postura tá certa. Eu nunca fiquei tão feliz dando errado. Tipo, tem um certo suco, por assim dizer. Um conjunto de coisas e elementos diferentes que... Outro wild? Talvez. ...jogos Souls-like como esse funcionarem bem. E se pelo menos uma das coisas parecer meio esquisita e parecer que não pertence lá, pode fazer o jogo realmente parecer que tá falhando em tentar ser Dark Souls. Mas, vindo de alguém que já jogou todos os jogos da franquia... Esse jogo é realmente incrível. Tipo, ele tá lá. Tá ligado? Primeiro que esse jogo é muito difícil de se acostumar. Mas quando você se acostuma, o jogo tem tipo um ritmo de... Por favor, Leobarão, me compre o jogo. ...perry, esquiva, que cria um estilo de combate... Vale sim, Kills. ...muito único e junto com as habilidades do braço mecânico. Todas as armas que você pega são, tipo, combináveis. Dando bastante liberdade pra você fazer vários combos de punhos e lâminas que vão encaixar na situação que você tiver. E o moveset de algumas das armas desse jogo é, tipo... O cara mandou beber água, não tem nem água aqui, mano. Tem que ter água, tem a calma. Insano. Uma delas tem um ataque carregado que o início dele é o parry. Eu lembro que eu critiquei bastante o parry desse jogo quando eu fiz aquele vídeo sobre a arte do parry. Mas eu me corrijo agora. O parry do jogo é, na verdade, bom só quando você pega o jeito. O que demora um pouco, mas pelo menos pra mim, o processo de aprender o parry foi bem legal. Parece que esse jogo tem, tipo, um flow... Eu fui enxergar rápido. ...e um processo de... Mano, esse jogo é bonito pra caralho, tá? Bonito ele é muito, mano. Mas eu vou falar que eu não gostei, não. Estratégia pra... Não sei porquê. ... pra você derrotar algum boss específico, totalmente diferente de qualquer outro Souls-like. Ao ponto de que, às vezes, eu sentia que eu tava jogando um jogo feito pela From Software. Tudo nesse jogo encaixa muito bem. Desde o level design até a lore do jogo, que encaixa muito no contexto de... Bom, vai se fuder? É melhor? ... Dark Souls e você descobrir a natureza da humanidade. A mecânica de você... Ele é muito bonito. Eu vi só alguns cortes, assim, do Alan jogando, tá? Tem uma parte que toca uma música que é muito foda, muito foda mesmo. Mas me interessar, me interessar sim... Ou não? Mentir também é muito bem integrada no jogo, porque muda alguns diálogos e o final que você pega e até alguns itens que você consegue pegar. É realmente algo importante, não é algo superficial. Todos os aspectos do design do jogo fazem juiz a visão única do que os desenvolvedores queriam que você tivesse, e que mesmo que ele pega, literalmente, todas as mecânicas de Dark Souls, não parece que ele tá tentando ser que nem Dark Souls. Lies of Pi faz muito mais do que o suficiente pra se destacar entre os Souls-likes. Caralho, não. É muito bonito, bicho. E mesmo que as constantes comparações com Dark Souls, Bloodborne ou Sekiro vão sempre estar lá nesse jogo, Lies of Pi talvez seja um passo enorme pra tirar os Souls-likes da sombra de Dark Souls. Eita. Não, vendo assim, dá muita vontade de jogar, pô. Aí se ele começar a jogar, aí eu fico. Hum, afoguei, né? Se os Likes não precisam ser melhores que Dark Souls pra serem considerados únicos, eu não acho que esse nome vai mudar, eu acho que as pessoas vão continuar chamando... E por que tu acha que... Tu acha que ia mudar? Agora ele mude. ...tumando jogos que eles vêm de qualquer coisa. O Bot virou um Pokémon mesmo, né, mano? De falar a pênis. ...que eles quiserem e talvez nem precise também. Não é como se o fato do jogo ser um Souls-like ou não mudasse ele ser bom ou não. E eu espero que com esse vídeo vocês não tenham entendido que, tipo, eu odeio Souls-likes ou que todo Souls-like sempre vai parecer uma cópia. Eu só realmente não curto essa comparação, porque não parece... E principalmente pra jogos que nem deveriam ser rotulados com os Souls-likes. Mas, o que que você acha? Qual que é um jogo que você acha que não deveria ser chamado de Souls-like? Será que tem algum Souls-like que você jogou, que você achou tão bom que realmente merecia ser botado lá em cima? E se você quiser ver um vídeo em que eu aprofundo muito mais sobre a polêmica mais popular de todos os Souls-likes e que recentemente tava, tipo, tacando fogo no Twitter. Eu fiz um vídeo falando sobre o problema do modo fácil. Eu... Ah, é verdade. A galera chorando, né? Eu queria um jogo fácil. ...comendo o que você veja. Enfim, isso foi só a minha opinião. Definitivamente não é uma verdade absoluta. De qualquer forma, muito obrigado por assistirem até aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Me segue nos bagulhos. É esse arroba aqui. Oxe, nos bagulhos? Aqui em tudo. Até a próxima e se cuidem. Falou. Um bom vídeo, bom vídeo. Um bom vídeo. Baldurguete é bom demais, bicho. Tu é doido? Que jogo... Que jogo bom é Baldurguete! Que jogo bom, bom demais. Eu vou jogar ele em live, rapaziada. Já falei pra vocês, né? Já falei pra vocês que eu vou jogar ele em live. Ele é bom. Que jogão, mano. Baldurguete é perfeito. Mas é isso. Acabamos. Acabamos. Canal do Grif na descrição pra quem tá vendo no YouTube. E... Bom dia.